Bem-vindos ao canal Mensagens Espirituais. Nesse vídeo apresentaremos uma mensagem espírita sobre o poder da interferência que o nosso comportamento causa no meio ao nosso redor. Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuar na paz, compreendendo, ajudando. Aguardando o concurso sábio do tempo. Na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam as pessoas. Pessoas europeus. E quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Amém.